Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa trilogia aqui, que é a outra trilogia do James Dashner. Mas enfim, falaremos sobre essa trilogia aqui, que é maravilhosa e eu gosto muito dela. Antes de começar eu só queria avisar de que eu estou gravando esse vídeo sentado, porque simplesmente deu vontade de gravar sentado. E, enfim, também pode acontecer muito disso da cachorra começar a latir enquanto eu falo. Então eu espero que isso não aconteça. A trilogia em si, ela corre em volta da realidade virtual, que é uma tecnologia que nós já estamos quase conseguindo ter em nossas casas, que é basicamente esses óculos de realidade virtual, que você põe o óculos e você entra no mundo do videogame ou no mundo do vídeo, enfim. Já nesse livro aqui existe uma tecnologia chamada caixão, em que você deita e você tecnicamente dorme, e quando você acorda no outro mundo você está na realidade virtual. E é realmente como se fosse uma cópia do mundo real. Você pode fazer tudo o que você quiser. Resumindo nessa trilogia que existem dois mundos, o mundo virtual e o mundo real. Os dois mundos são muito realistas e você, às vezes, se confunde o que é real e o que é virtual. Porém, a verdadeira história disso aqui é de que existem três amigos que se chamam Michael, Sarah e Bryson. E eles três são um dos melhores jogadores da Birdnet, que é o nome que se dá pra essa realidade virtual. E eles sabem hackear coisas. E em paralelo a isso, está acontecendo que tem um cara que ele está destruindo o núcleo das pessoas. Núcleo é uma paradinha que fica na sua cabeça e que ela meio que protege o seu mundo real e o mundo virtual. Porque quando você morre no mundo virtual, você acorda no mundo real. Ou seja, nada aconteceu com você. Só que quando você tira o seu núcleo no mundo virtual, você quando morre no mundo virtual, você tem uma morte cerebral no mundo real. E é aí que a história do Michael, da Sarah e do Bryson se encaixa. Porque como eles são um dos melhores gamers e hackers da Birdnet, a SSV, que é como se fosse um sistema de segurança, eles são meio que recrutados por esse pessoal. E é aí que começa a verdadeira história. E a história da trilogia em si corre em volta disso. Que é você tentar descobrir o que o verdadeiro vilão quer, qual é o verdadeiro plano dele, o que é a doutrina da morte, o que vai acontecer caso a doutrina da morte comece a funcionar. E em paralelo a isso, você também vai conhecendo mais sobre os três amiguinhos. E como os três passam muito tempo juntos, porque eles estão salvando o mundo virtual, o Michael acaba se apaixonando pela Sarah e a Sarah pelo Michael. Porque, né, isso aqui é uma trilogia teen, tem que ter um amorzinho ali. Eu não tenho nada a reclamar sobre esse amor entre eles, porque não é uma coisa chata, a história não corre em volta do amor deles. E é até legal, porque eles acabam fazendo coisas que é por conta de justamente eles se gostarem. Então é totalmente plausível ter esse romancezinho aqui. Agora que vocês já entenderam mais ou menos como é a história, eu posso falar um pouco mais sobre os livros e o que eu achei, a minha opinião. Eu gostei muito do primeiro livro, porque ele aborda muito a coisa do jogo, você realmente se sentir dentro do jogo, e é uma das coisas que eu mais acho legal no mundo inteiro. Eu quero muito ter esses óculos de realidade virtual, que vão começar a ser lançados, se eu não me engano, em outubro desse ano. Porém, né, o óculos de realidade virtual é tipo o preço da minha casa, então eu não vou conseguir comprar. Mas já consegui saciar um pouco da minha vontade lendo esse livro, porque eu realmente me senti dentro do jogo, e eu consegui entender como era você querer estar sempre dentro do mundo virtual. Porque é lógico, o mundo virtual é muito melhor do que o mundo real. O mundo virtual você pode fazer o que você quiser, você pode ser quem você quiser, você pode construir o que você quiser, enfim, é a sua vida perfeita. E esse primeiro livro, ele aborda muito mais isso, porque eles passam por diversos jogos, eles passam por diversos lugares da internet, e eles conhecem muitas pessoas e muitas coisas, e você vai entrando de verdade nessa história. E no finalzinho desse livro aqui, rola um plot twist, e assim como o Michael ficou sem chão, todos que leram ficaram sem chão. Enfim, leia o livro, você vai descobrir qual é o plot twist que tem aqui, mas saiba de que é muito louco, e expandiu muito mais o universo dessa trilogia. E é aí que entra esses dois livros aqui. E a história desses dois livros aqui também corre em volta deles tentarem salvar o mundo virtual, só que agora eles também tentam salvar o mundo real, porque o problema meio que se expandiu. E nesse livro aqui também rola um outro plot twist no final, que tem essa mesma coisa de que você achava que tudo era verdade, até que chegou no final e pum, tudo mentira. E o terceiro e último livro é realmente o desfecho, então tudo vai começar a se encaixar. E o final desse livro é muito legal, eu gostei muito do desfecho que aconteceu. Eu dei uma lida rápida pelo primeiro livro pra vir aqui fazer o vídeo, e eu percebi de que eles dão muitas dicas do que realmente tá acontecendo no primeiro livro. Só que você só vai se ligar disso, tipo assim, no terceiro livro. Pelo menos foi eu, eu me liguei só no terceiro livro. Eu não posso falar muito porque é spoiler, mas se você quiser conversar comigo, se você já tiver lido todos os três livros, e você quiser conversar comigo sobre essa trilogia, comenta aqui nos comentários, ou então vai numa rede social minha, e a gente comenta sobre essa trilogia, porque tem pistas de tudo isso que tá acontecendo desde o primeiro livro, e eu achei isso muito legal. Você vai ficar com muita vontade de ler os três livros de uma vez só, e isso vai ser muito melhor pra você, porque você vai entender muito melhor. Mas também não se preocupa se você não conseguir ler todos os livros de uma vez só, porque eu consegui entender perfeitamente tudo o que aconteceu no livro, até porque sempre que eles vão citar uma coisa do livro anterior, eles meio que dão um resumo, e falam mais ou menos o que aconteceu, assim, de uma forma rápida. E isso já te dá uma ajuda pra você entender o que que tá realmente acontecendo, o que que realmente aconteceu, caso você tenha esquecido alguma coisa. Eu gostei muito da trilogia, e além das capas serem maravilhosas, a história é muito legal, e te envolve de uma maneira muito sensacional. Se você gosta de aventura, de distopia, de realidade virtual, de jogos, essas coisas assim, você vai amar essa trilogia, porque tem tudo disso. Eu sinto de que o James Dashner ainda pode explorar muita coisa dentro desse universo aqui, assim como ele está fazendo com o Miss Runner, que ele tá lançando vários livros extras. Ele pode fazer muito disso com essa trilogia, porque ainda tem muita coisa que ele pode falar. E também tem uma teoria que diz que essa trilogia aqui se passa no mesmo universo que Miss Runner. Eu fiz um vídeo explicando essas duas teorias que existem lá no The Miss Runner Brasil, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa teoria, se você quiser saber como é que os dois mundos se encaixam, assiste lá. O vídeo eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição. E uma outra coisa sobre essa trilogia é que ela pode virar filme, e é muito legal. Eu espero de verdade que isso aconteça, porque essa história aqui é muito, muito, muito legal. Pode ser muito bem explorada no cinema, e eu espero que isso realmente aconteça. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo caso você já tenha lido esses livros, qual foi a sua opinião, se você quer ler, qualquer coisa desse tipo. Mas é isso, me siga nas redes sociais, são todas as estantes quadradas, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!